Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, esse vídeo tá sendo super inesperado. Eu não esperava gravar esse vlog agora, esse vídeo agora. Mas, gente, o rapaz que vai instalar papel de parede acabou de me ligar, disse que vagou um horário pra hoje à tarde. Então, ele está vindo pra cá pra instalar o papel de parede. Eu tô tipo, meu Deus, tô muito ansiosa, meio nervosa até, porque, como eu já tinha dito pra vocês, eu tô um pouquinho insegura referente se o papel vai ficar bonito no quarto, por ele ser um pouquinho mais escuro. Mas, enfim, hoje eu vou descobrir. Antes de começarmos esse vídeo, já vou pedir pra vocês irem deixando o like de vocês, se inscreverem aqui no canal e também me seguirem lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. Gente, entrando aqui no meu quarto, o Danilo já tirou tudo lá da parede, colocou tudo pra cá, então ele puxou a cama e colocou o criado aqui. A nossa cabeceira tá aqui em cima, nossa cabeceira não é fixa na parede, ela é só encostada, então tá aqui. O papel de parede tá aqui também. E essa é a parede que vai ser aplicada o papel, gente. E, gente, olha que dó. Quando não tinha a cabeceira, a cama danificou a parede, sujou e fez um furinho aqui, ó. Que dó, né? Mas que o papel de parede isso aqui vai esponder também, nem vai aparecer. Ai, gente, tô ansiosa. Nervosa. Gente, que vergonha. O cara vai chegar aqui em casa e minha casa tá uma zona, uma bagunça. Porque eu tô fazendo maquete, tô fazendo trabalho da faculdade. Essa semana é semana de prova, trabalho. Então, por isso que eu tô meio sumidinha aqui do canal. Mas não tinha como eu não gravar pra vocês a instalação do papel de parede. Vocês já estavam me pedindo esse vídeo. Não somos nós que vamos fazer a instalação. Vai ser um profissional que vai vir fazer a instalação. E aconteceu tudo muito rápido. Ele me ligou agora à tarde. Enfim, tá sendo um vídeo totalmente improvisado. Gente, então a minha casa... Eu não esperava ele vir hoje. Não esperava mesmo. Então a minha casa tá, tipo, revirada. Porque como eu tô fazendo trabalho, acabei deixando a casa um pouquinho de lado. Aí, gente, comecei a dar uma organizada aqui em casa agora. Ai, tô lavando a louça do almoço ainda. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Ó, gente, temos alguém de preguiça aqui no chão. Bem preocupada com a vida. Você assustou comigo. Aqui tá a cama, os brinquedos dela. O tapete do quarto tá aqui. O ventilador tá aqui. Aí, aqui em cima da mesa, temos minhas maquetes. Eu tô fazendo... Esse aqui é um terreno topográfico. Ainda vai vir aqui a estrutura, né? Tem que colocar a estrutura aqui. Por enquanto, esse é só o terreno. Essa é a maquete pequena. E essa daqui é a maquete grande, que eu ainda tô fazendo. Essa maquete é a maquete grande dessa parte aqui, ó. Numa escala maior. Mas eu ainda tô fazendo ela. Tô mexendo nela agora. Enfim, gente. Aí, chega que eu comecei a lavar a louça agora. Agora, agora, agora. Nem terminei. Preciso terminar de lavar a louça, limpar o fogão. E, gente, minha casa tá assim, revirada. Tchau, tchau, tchau. Gente, o rapaz finalizou aqui o papel de parede. Ficou lindo. Achei que ficou super aconchegante o quarto. Deu um arzinho de aconchego no quarto. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Mas o quarto ainda tá todo bagunçado. Ainda vou limpar, vou colocar no lugar, né? Mas vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado do papel. Gente, então esse foi o resultado do papel. Olha que lindo. Ele fez o recorte do ar-condicionado, né? Achei que ele colocou muito bem. Nem aparecem as emendas. Esse papel de parede a gente comprou na van. Eu paguei, se não me engano, 59 reais o rolo. Ele é um arabesco. E eu gostei, gente. Agora eu vou arrumar aqui o quarto pra ver como é que vai ficar com a cama, a cabeceira, tudo certinho. Então, bora lá. E eu gostei, gente. E aí Gente, tô pirando no quarto! Olha que coisa mais linda! Eu amei! Achei que ficou super aconchegante o quarto. Ai gente, eu amei, amei. Eu tava com medo, né, pelo papel ser um tom um pouco mais escuro. De ficar estranho com o quarto, mas gente, eu amei o resultado. Achei que ficou super aconchegante o quarto. Deu um tchan mais no quarto, sabe? Eu amei, gente! E aí, o que vocês acharam? O que você achou, Melzinha? Fundo novo pros vídeos! Gente, eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado também. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do papel de parede, se vocês gostaram. Eu não fiz a instalação com o primeiro prestador de serviço que eu tinha orçado, porque os nossos horários não estavam batendo. A princípio ele tinha pego dengue, então ele não tava trabalhando. E quando ele voltou a trabalhar, ele pegou uma obra muito grande pra fazer, um serviço muito grande, que ia durar mais de mês. E ele só podia vir na parte da manhã. Porém, na parte da manhã eu estudo, então não tinha como receber ele, né? Então os nossos horários não estavam batendo, e eu acabei fazendo com outro prestador de serviço. Mas eu adorei. Um rapaz super simpático, super caprichoso. E eu achei que ficou lindo. Não dá pra ver emendas, nada ali no papel. Ele colocou muito bem colocado. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até o próximo!